Estamos chegando para mais um vídeo aqui do nosso canal WA Fazendas Agro Eu, Wesley Marques, apresento mais uma das nossas ofertas Dessa oportunidade, eu venho agradecer a Deus em primeiro lugar por tudo e por todos E quero dar boas-vindas a você que nos assiste E te convidar para conhecer uma propriedade Com excelente solo, com grande potencial Tanto para a pecuária de cria e recria em gorda Agricultura ou integração das mesmas É uma região de terras com preços em conta E uma propriedade diferenciada de solo pela região Antes de darmos mais detalhes, já vou entrar logo com o preço dessa propriedade aqui no início Para você saber que não é brincadeira, o negócio é negócio de oportunidade Mas antes disso eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal Se puder fazer sua inscrição abaixo aqui do lado direito da tua tela Tem um botão de se inscrever Ativando o sininho da notificação você tem em primeira mão Todas as nossas ofertas Todos os dias que nós colocamos vídeo Em troca desse seu apoio Me comprometa a fazer o melhor a cada dia Então, vamos pra lá A propriedade tem o preço por hectare de nove mil e duzentos e sessenta e dois Saindo a quarenta e cinco mil reais por alqueire Ué, mas é matão pesado? É porque a terra é boa E eu vou mostrar detalhes Tá? Vou mostrar todo tipo de solo que essa propriedade tem Eu vou mostrar Olha que chatão Que plano A propriedade tem uma área de setecentos e onze hectares Ou seja, centos quarenta e sete alqueires goiano Que é o quatro ponto oitenta e quatro A mesma está no município de Santa Maria do Tocantins Também conhecida como região de Pedro Afonso Conta com a seguinte logística Está na faixa de duzentos e sessenta quilômetros de Palmas, capital do nosso estado Onde conta com voos comerciais para várias capitais do Brasil todos os dias Média de três horas de viagem até na capital Ela está próxima da BR-153 Pertinho da cidade Perto da cidade de Guaraí De Pedro Afonso São cidades que tem uma ótima logística Tanto na revenda de máquinas Assistência técnica Mecânicos Implementos Revendas de implementos Ou seja, insumos Leilões de bovinos E também unidades de cimento de grãos E cooperativas ali da região Ela passa Eu estou para o lado de fora dela aqui Por causa do acesso Mas a divisa está logo ali Essa água É uma das águas Tem outra água No outro canto ali A outra água é mais ou menos igual Essa ou menor um pouquinho Tem outra água Dentro dessa da propriedade São duas águas Tem esse corguinho Inclusive a divisa de município É um corguinho pequeno É um corguinho que só uma observação Estamos finalizando a chuva Está correndo bem Mas lá para o mês de agosto Ele para de correr Ele não é perene O outro ali também não é perene Tá Então Depois de ter sobrevoado Em cima da área de hidrônica Vou mostrar um pouco Da realidade do relevo Essa área De vegetação De solo Por exemplo Aqui mesmo Nós estamos em cima De uma área Que é uma área de cascairinho Com terra preta Não é um cascalho muito denso Tá Eu estou andando de camionete aqui E logo daqui um pouquinho Vou descer Vou carpar Vou mostrar Tudo direitinho Tá Então está aí Uma vegetação Média aqui Uma mancha Mas para ali é mais grosso Então Estou em uma estradinha estreita E é um cascalinho Bem fininho Que nós vamos descer Logo aqui E vamos Mostrar Ó Vou descer aqui Para mostrar O tipo de solo Então Esse é o cascalinho fininho Ó É um cascalinho Né Esse aqui É o cascalinho fino Cascalinho chumbinho Que a gente chama Ó A terra Ela Embaixo É barro Ó Entendeu Claro que tem bastante raiz Ó Ó Entendeu Esse é o perfil de solo Dessa área aqui Seu Zé A senhora acha que tem o que De área Nesse 147 Alquires Nesse padrão De cascalinho chumbinho Fino Por alto É 147 147 A senhora acha que tem Assim uns 70 Mais ou menos assim E a outra parte É aquele tipo de terra Que nós vamos mostrar Daqui um pouquinho Uma terra mais avermelhada Amarela avermelhada Aí com 25 de argila Mais ou menos É Então acabei de mostrar aqui Ó O relevo É um cerrado Fácil de tirar Aí fica a pergunta Ué Às vezes esse cerrado Tira ainda Tira sim Fazendo Respeitando A reserva legal Que é os 35% Toda área É possível De desmatar Tá Lembrando que Quando é área Para agricultura Para tirar todas as árvores Tem que deixar um percentual De De 2 a 5% É A mais Se abrir Só uma informação interessante Se abrir Por exemplo 400 hectares Tem que deixar É De 2 a 3 A 5% Dessa área Dos 400 A mais Para compensar Os pequi Toda área Que derruba Derruba Então é isso aí Ó Tingui É aqui um cerrado Ah Cerrado plano Então é como o seu Zé Falou ali Quase metade da área É esse tipo de solo E o outro solo Vamos mostrar aqui agora Nós vamos mostrar aqui A parte que É uma das partes Mais arenosas Da propriedade Que é bem boa Já começa a altura Das árvores Ó Entendeu Olha o tipo de solo Aí ó É uma areia assim É uma parte arenosa Mas eu creio que chega De 22 Até mais de 25 Nós vamos mostrar aqui Ó Olha ó Cupinho Vai cavar um buraco aqui É uma mesa Bem plano Então Essa parte aqui Da chegada É toda plana Essa vegetação Esse tipo de solo Que eu vou mostrar aqui agora Que tá É assim Um lato arenoso Digamos assim Entra uma Uma terra Arenosa Mas já indo Para a gilosa Ela descai levemente Já começa um cascalinho Lá embaixo É uma terra preta Na beira do corgo Do outro lado Tem um cascalinho E tem uma parte De terra preta também Então assim Uma das partes Mais arenosas Seria aqui ó Vou escolher um local Para cavar Vou cavar aqui ó Ó Ó Seria a parte Mais arenosa Que não é Tão arenosa Assim ó Ó Vou cavar Mais fundo possível Aí ó Tipo de solo Ó É isso aí ó Vou tentar fazer Um bolinho aqui ó Ó Mostrando aí ó Não desmanchou completamente ó O bolinho continua aqui ainda Então é isso aí Vou mostrar agora A terra preta sem cascalho Então ó Acabei de mostrar A parte arenosa né Um reflexinho aqui né Só ó Vou mostrar o relevo ó Na beira do barco E a altura da vegetação ó Me diz o meu amigo Doutor Wilson José Pelo tamanho das árvores Conhece a terra né Ó Continua Vou dar uma apertadinha aqui Para acompanhar a terra É uma reta ó Ó Ó Vai aqui Aí ó Ó Só para quem tiver assistindo Esse vídeo Tem conhecimento Já andei Os 800 metros Depois do último vídeo Que eu mostrei O plano Continua o plano Mesmo cheio Daqui uns 300 metros Estou chegando Na BR Tá A tordoria O relevo é o mesmo Tá Continua o mesmo Tipo de solo Tá Essa é a parte arenosa Aqui da arenosa Como é Essa arenosa branca É uma arenosa Para carmelhada Aí Acima de 20 Para você reagir Já que estamos mostrando A parte melhor De solo Da propriedade Tá vendo aqui ó Quem conhece Já sabe isso aqui Que eu estou mostrando Taboca Que é a taquara Começando aqui A mutamba O ipê roxo O ipê roxo Mais mutamba O pau garrote Tá ali uma perobinha Pata de vaca Tá ali um outro ipê O ipê amarelo E por aí vai Outra mutamba E agora nós vamos Cavar um pouquinho Nesse chão aqui Para nós ver Se essa terra É boa mesmo Tá Tem que mostrar Bananeirinho Caeté Uma referência Ali está a jangada Também Aquelas árvores ali Eu conheço como jangada É tipo Da família do axixá E vamos cavar aqui Para nós ver Como é que é Que é esse solo Aqui Se é bom mesmo Vamos lá Ó Ó Tá vendo aí o perfil do solo Vamos cavar mais fundo Segundo o seu Zé Conhece aqui Há muitos anos Isso aqui é uma área Que Ele considera De cascalinho Uns 70 alqueires Considera uns 50 Nesse padrão aqui E considera O restante Aquela parte arenosa Lá da frente Que eu mostrei Então É uma área Que se pudesse Aproveitar ela toda 80% Para a lavoura Fazia Entendeu Comprasse no vizinho Aqui Então Cor da terra Pretinha Agarrando Na enxadinha É Então Tá aí Eu queria mostrar Essa parte Aqui Olha Como garra Na enxada Queria mostrar Essa parte Queria mostrar Essa parte Então Vamos colocar Por baixo Todo esse vão Esse aqui É um vale Essa terra Preta Tem uma descaída Lá da arenosa Ela descai E ali Pega uma parte De cascalinho Então Faz lavoura nela Num quadro só Entendeu Então Mostrando Aqui Tô no fundo Da divisa Rodovia Tá aqui Atrás De que Da caminhonete Aqui Quantos metros Essa divisa Aqui 3 mil metros Cerca nova Informação interessante Olha aí O jatobar É um solo Aqui A mistura De cascalinho Com terra preta Que não é arenosa Essa área Aqui não Veio de mostrar Vários aspectos Dessa propriedade Mas eu quero ainda Falar de algumas Situações Olha o acesso Essa estrada Vai ser pavimentada Futuramente Asfaltada Uma BR Outro Outro fator Que eu quero falar Do regime de chuva Da região Aqui chove Em torno De 1600 A 1800 Milímetros Ano Com ocorrência E predominância De outubro As chuvas Começam em outubro Finaliza no início Do mês de maio Período deste age Correspondendo aí Do meado do mês de maio Ao mês de setembro Wesley Como é que é a reserva Legal dessa região Essa região aqui Apesar do mato Ser denso Mas é considerada Bioma cerrado E é 35% De reserva legal Mais as app Então isso aí É fato São informações Bem relevantes Wesley Condições de pagamento Entrada de 50% Restante Com dois anos De prazo Wesley Indexador A combinar Entre as partes Valor Eu já disse Que é 45 mil reais Por alqueiro Ou 920 262 Por hectare Valor Total 6 milhões E 615 Mil reais Para mais informações Aí estão Meus contatos Um abraço A todos vocês Ficam com Deus Até o próximo vídeo E faça bons negócios E aí